Investir em nenhum tipo de título público é a única maneira de eu conseguir ter uma rentabilidade acima da inflação. O que é inflação? Inflação é o quanto aumenta de preço tudo que a gente consome no dia a dia. Isso é o índice de inflação. E qual é o indicador que mede o aumento de riqueza do investidor? Basicamente a rentabilidade acima da inflação. Então não adianta nada eu investir o meu dinheiro e eu ter uma rentabilidade de 10% durante um ano se a inflação for de 11. Significa que tudo que eu compro no dia a dia aumentou 11 e meu dinheiro aumentou 10. Ou seja, eu empobreci com esse investimento. Eu não enriqueci, certo? Porque agora eu compro menos coisas do que no ano passado, por exemplo. Então a minha rentabilidade tem que ser acima da inflação. Qual o único investimento que existe na face da terra que vai conseguir me entregar uma rentabilidade acima da inflação com um grau, com um nível de risco condizente com a rentabilidade? Porque não adianta nada eu ter uma rentabilidade X correndo um risco correspondente a 5X. Isso aí não é um bom investimento, né? Vai ser através de um dos três tipos de títulos públicos. Inmixon. 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 Inm env neurotransportade e evitado.